Hoje aqui no Minecraft, eu acabei me disfarçando de Venom E podendo utilizar os poderes de simbionte para conseguir trollar os Rainbow Friends E com esse poder, eu decidi que eu ia conseguir espalhar o meu poder de simbionte pelo mundo Atrapalhando a vida de todos os Rainbow Friends Será que eu vou conseguir trollar todos eles me disfarçando de Venom? E também até mesmo conseguir as suas formas simbionticas? Fica até o final pra descobrir, não esquece do like e comenta aqui embaixo Senhoras e senhores, olha só hoje no que eu me transformei Hoje, galera, eu sou a própria simbionte do Venom Podendo até mesmo me transformar no próprio poderoso Venom aqui no Minecraft, galera E hoje, galera, eu acabei decidindo que eu iria me disfarçar pra conseguir trollar os Rainbow Friends com os poderes do Venom Cara, eu consigo fazer muita coisa bacana, né? Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não deixou seu likezão aí, ó De like e se inscreve aí no canal, tá bom? Galera, seguinte, o primeiro Rainbow Friends que eu quero trollar aqui hoje, gente É o próprio Bluey, velho Só que tem um porém, gente Dá uma olhada só, cara O elevador dele tá exatamente lá embaixo Eu não consigo puxar ele e tudo mais, né? Porque meio que ele tá lá, né? Isso é um ponto bom, é um ponto bom Por quê? Se eu meio que trollar o Azul Família e ele sair contando pros outros Rainbow Friends Aí não vai dar pra me trollar os outros, né, velho? Porque vai descobrir que tem uma gosma, literalmente, simbiôntica de outro planeta trolando todo mundo, né? Mas por sorte, galera, ó, eu posso me transformar aqui na própria simbiôntica do Venom e eu vou cair aqui, ó E eu não vou tomar, meu, que dano, ó Beleza, gente, o que ele tá fazendo aqui, mano? O Bluey é sempre esquisito, né, velho? Pelo amor de Deus Ai, meu Deus, eu sou muito bonito Olha, que legal, meu, eu sou bonito É bonito? Pelo amor de Deus Tá bom, galera, ó, eu consigo fazer alguns poderes aqui, ó Deixa eu meio que falar pra vocês Além dos poderes do Venom aqui que eu consigo fazer, né? E tudo mais, que é dessa varinha aqui Tipo, jogar teia aqui, ó, e tudo mais E prender ele com o poder do próprio Wither, né? Que tá falando muito... Ai, que isso? Ai, eu vou matar esse misto aqui Tá, eu consigo, além disso também, galera Criar simbiontes, né? No caso, simbionte no chão Consigo jogar uma espécie de poder de raio Consigo meio que fazer um clone meu E também consigo, galera, entrar dentro do corpo dos Wither e copiar Meio que a forma deles, né, galera? Sem contar que eu tenho algumas outras coisinhas Como, por exemplo, poder de criar simbionte, galera Joguei ele, ó, criou um simbionte, ó Ah, isso? É um... Ah, que coisa é isso? Olha, eu vou ficar na chola que eu não vou me ver Eu não vou me ver, eu vou ficar na chola Ah, que susto! Sou eu! Tá, beleza, galera É temporário, né? Porque não sou eu o verdadeiro Mas dá um link aqui, galera Eu posso meio que trollar ele com outras coisas também Por exemplo, meio que essa bombinha aqui, ó De smoke, gente Isso é perfeito Porque agora, galera Eu posso sair pintando tudo de preto aqui E tudo mais Já que ele não tá enxergando muito E eu vou fazer ele desconfiar Do Rainbow Friends Black, né? Já que o Viano também é preto, né? Então eu consigo ter os poderes de jogar Joga o tinto aqui Tinta ali, galera Olha aquele pilantra do chifrudo do Black, né? Ah, ele vai vir O que eu vou fazer agora? Ele vai vir Eu vou vir Tá, galera, é o seguinte, mano Deu certo Então eu vou fazer a seguinte coisa, galera Eu vou meio que jogar mais alguns desses coisinhas aqui Pra ele não conseguir meio que pegar ali o elevador Ok, ok E eu vou tentar subir em cima dele Pra copiar a forma do Blue Beleza, galera Entrei no Blue Entrei no Blue Beleza, 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 beleza Beleza, 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 beleza Beleza Ok, ok Galera Copiei a forma do Blue O que ele vai achar? É você Vai, que é isso, Black? Vai, que vai me matar, Black Você 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 vai me matar, Black Que besta Tá bom, galera Ó, criei outro dele aqui, gente Criou outro dele aqui Se vir aqui eu vou bater Se vir aqui eu vou bater Ai É alucinação É alucinação Vou jogar mais uma dessa bombinha aqui Tudo mais Beleza, beleza, beleza E, mano, vamos criar mais um Beleza E agora, galera A gente vai tentar acabar com esse pilantra aí Com os próprios poderes aqui Do Venom Simpionte, né Beleza Acaba com ele E, mano, foi Vencemos o primeiro Cara, é muito bom utilizar os poderes do Venom Meio que pra conseguir trollar a galera, né Mano, eu consigo fazer muita coisa legal Tipo, copiar os próprios poderes dele E a forma dele, né E fora que a gente ainda descobre Como que seria a forma Meio que do Venom No corpo Meio que dos Rainbow Friends, né, velho E olha isso que legal que a gente fica, mano Mas perfeito O primeiro foi trollado, galera O próximo que eu quero trollar agora É ninguém mais e ninguém menos Do que o próprio Roxo, gente Ah, dessa vez ele não vai puxar o pé de ninguém Na verdade, eu que vou me transformar Na poderosa Simpionte E vou meio que trollar ele Só que eu preciso subir lá pra cima agora Ó, perfeito Tá legal, galera Consegui subir tudo mais E aqui já tá Oi, pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo Meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Nada mais do que a entrada Pra gente ir lá pegar e trollar O poderoso É, roxo, né Então vamos entrar Aqui, ó Beleza Passei, passei, passei E vamos dar uma olhada Deixa eu pegar aqui as minhas perninhas Pra eu comer Hum, que delícia Ai, como é bom comer as perninhas, rapaz Galera, ele tá comendo perna de humano Deve ser as pernas que me puxam, né Então, eu vou fazer a seguinte coisa Galera, eu vou jogar meio que uma smoga aqui Pra ele ficar meio que sem enxergar nada E tudo mais E vou voltar aqui, ó Pra forma e tudo mais Mais poderosa do Venom Eu quero ver o que ele vai fazer Tá escuro, rapaz Tá escuro, rapaz Tá escuro Deixa eu ver aqui para o que, rapaz Tudo escuro Oxê Ah, batalha contra ele, galera Vamos acabar com ele Beleza, 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 beleza Vamos esconder Eu sou o roxo, rapaz Eu sou o cara Eu me estacuei Eu sabia que ele ia ter medo do roxão aqui, rapaz Eu sou... Ah, que isso? Apareceu na minha frente Eu vi, eu vi Tinha uma lingona, rapaz Tinha uma lingona, meu irmão Ai, o pernão Todo mundo que eu comi Perfeito, galera Tá, vamos fazer a seguinte coisa Vamos pintar aqui, ó Tudo aqui de preto Vai, vai, vai Tudo, 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 tudo Beleza, beleza, beleza É o Black É o Black Esse Black Tá enrolado comigo Deixa ele passar aqui Eu vou puxar o pé dele agora Cadê o... Tá, ó Eu preciso que ele veja Que tem vários Venoms aqui, galera Beleza, beleza Porque isso aqui é distração Pra eu conseguir Ter que subir nele Eu enriquei Sai pra sair, rapaz Eu não consigo bater Vai embora daqui, meu irmão Vai embora Beleza Beleza Grudei, galera Grudei, grudei, grudei Grudei, grudei, grudei Grudei, grudei, grudei Beleza E consegui copiar A forma dele, gente Agora eu consigo Multiplicar Beleza Eu desconheço, gente Você é o Venom Estou vendo Fica no cara Beleza Se você sabe quem que eu sou, cara Eu quero ver você descobrir Quem que é o verdadeiro Beleza, 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 beleza Tem três, galera Tem três, velho Tem três Beleza, beleza, beleza Ah, você que tá fugindo Verdadeira, rapaz Cadê o seguinte Ele tá achando que aquele ali é o verdadeiro, galera Mas na verdade não é, velho Eu tô criando vários Eu tô criando vários Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Joga esse negócio aqui Dá uma mordida na cara dele E vamos acabar com ele, galera Toma, toma Toma, meu parceiro Vou criar mais Vou criar mais Toma, poder Acabei com ele Cara Meu Deus do céu, gente E ele tava comendo uma pernota de pessoas Vocês viram que bizarro, mano Ó, mas eu percebi uma coisa também, galera Assim quando eu meio que me transformo Meio que na forma também dos Rainbow Friends Quando eu entro no corpo deles E copio a forma deles com o simbionte, né E tudo mais Eu vejo que eu fico um pouquinho mais forte Do que a minha forma meio que base Essa forma aqui, galera Ó, eu ganho mais coração Quando eu tô meio que dentro desses Rainbow Friends, né Que deve somar a vida deles E mais a própria vida do Venom, né Mas perfeito Mais uma trollagem concluída com sucesso Mano, cara Muito louco Agora, galera Falta o laranja, velho Eu quero ver o que o laranja tá fazendo Tá legal, galera Já tô aqui aonde fica Nada mais e nada menos Do que o próprio laranja Só que tem um porém, galera Eu vou tentar conversar com ele De uma forma diferente Não vou chegar já atacando E trolando ele, né Na verdade Eu sei que o laranja Ele é muito rápido Então eu acho que eu consigo Copiar a velocidade dele Com a minha simbionte, né Mas pra isso Eu tenho que conversar com ele, galera Beleza, beleza Cadê ele? Cookie, cookie, cookie Ele tá comendo cookie, galera Já sei Eu vou desafiar ele Pra meio que uma espécie de batalha de comida, gente Já que eu consigo comer qualquer coisa também, velho Olha isso aqui, ó Eu consigo comer um bloco se eu quiser, ó Comi um bloco Isso, um bloco subindo, pai Eu tô vendo Eu tô vendo você, pai Não chega perto de mim, não, cara Senão eu vou ter que dar Senão eu vou ter que morder você, cara Você que você não vem perto de mim, não, pai Que tá Aqui, tá no meu espaço aqui, ó Olha o sino aqui, ó É, ó, é simbora Eu sou Ah, galera Ferrou a gente, ferrou Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que tirar ele de perto daquele sino Porque o sino é o que faz eu perder força e tudo mais, né Já que eu vendo eu não gosto de barulho Calma, calma Aí, cara Vou chegar perto de você aí Porque eu tenho um desafio, tá Mas não ouse tocar o sino, entendeu Por que eu não posso tocar o sino? Senão eu vou ter que chamar meus parceiros aqui, ó Meus seguranças Não, não, não Eu não toco o sino, meu Pronto Vou quebrar o sino Isso, acho bom mesmo Acho bom mesmo aqui Quebre o sino, quebre o sino Ah, acho bom, acho bom Desafio do que, rapaz? Desafio do que? Você tá no meu mundo aqui Então, seguinte Eu sou aqui um ser alienígena e tudo mais Chamado simbionte E, cara Hoje eu tô aqui pra desafiar você Pra ver quem come mais cookie Não pega meu cookie não, rapaz Você tá no... Não pega meu cookie não Tá bom Tá me batendo, cara Você quer? Você quer que eu te dou uma mordida aqui, cara? Você quer que eu jogue simbionte em todo esse lugar aqui? Transforma tudo isso aqui em cor preta De vez de ser cor laranja? Vou fazer o seguinte, então, rapaz Ó, eu tenho 22 cookie numa mão direita E 22 cookie na mão esquerda Quem comeu cookie primeiro? Pai, cara Escute tudo aqui Tá, mas eu não tenho cookie 22? Aí, aí, tá vendo? Manda aí, então Eu falei que eu te dou, pai Eu falei que eu te dou Porque são 22 cookie aí, ó Se eu comer primeiro que eu Ó, e eu seguir A gente tem que fazer o seguinte Então eu vou usar a minha forma Que tem mais espaço pra caber comida aqui, cara A gente tem que comer aqui E subir em cima rapidão, hein Quem comer primeiro, hein Tá, vamos lá 3, 2, 1 e... Valeu! Beleza, 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 galera Beleza, beleza, beleza Vamos, vamos, vamos Eu vou vencer Eu vou vencer Você vai vencer nada, cara Você vai vencer nada Por quê? Eu vou copiar o seu poder, cara Eu vou copiar o seu poder Beleza, beleza, beleza Copiei, galera, copiei Beleza, agora sobe aqui em cima Sobe, 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 sobe Meu Deus do céu, meu Deus do céu Calma, calma, calma Muito rápido, muito rápido Ok, 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 ok Tô aqui, galera Beleza, agora eu só preciso comer, velho Eu como na velocidade e tudo mais Já que ele é muito rápido Então eu consigo ver aqui Esse é você, seu pilantra Você tá roubando, rapaz Você tá roubando Ó, ó, aqui, ó Ó, bateu o sininho aqui Eu desconheço Eu não dou de bater Ah, é Ah, é Ah, é, meu parceiro Pra começar Eu já não tenho mais essa fraqueza Porque eu tô com o seu DNA aqui no meu corpo Entendeu? Então eu vou acabar com você, seu pilantra Toma, 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 toma Acabei com ele, galera E olha isso aqui, mano A minha força ficou muito mais forte, né Na verdade a minha vida ficou um pouquinho mais forte só Só que, mano, olha isso aqui Eu fiquei muito veloz E agora eu vou trollar o último, galera Que é ninguém mais e ninguém menos do que o verde Perfeito, galera Agora o próximo que eu quero trollar é o verde Já que ele é o mais habilidoso na questão meio que de te pegar e tudo mais Quando você tá jogando o Rainbow Friends, né Já que ele é muito bom meio que em escutar as coisas, galera E aí que tal? Por sorte Esses berros aqui, ó Podem meio que ajudar eu também, né Na verdade vai me dar um pouquinho de dano, eu acho Mas assim Olha, o que é isso? Quem tá vindo aqui, rapaz? Eu tô lavando meu popô E eu ouvi barulho pra cá Tá, vamos fazer um teste Eu vou tentar tirar ele daqui de perto, galera Então pra isso eu preciso fazer um outro barulho ali, ó O que é isso? Eu ouvi barulho aqui atrás Quem, quem, quem tá aqui? Cadê? Galera, agora eu vou pintar todo o lugar dele Que era pra ser verde, né Que eu não sei porque que não é verde Mas eu vou deixar tudo meio que da cor aqui do Venom Black, 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 ó Beleza, beleza, beleza Olha, aqui, barulho esse E chuveiro também, beleza Barulho de tinta Barulho de tinta Tá bom, galera Ele tá sentindo cheiro Então eu vou jogar uma fumaça ali pra sentir cheiro de fumaça É, mas por que que eu tô jogando fumaça se eu já sou sério? Eu não entendi Quem que tá querendo fazer maldade comigo aqui, ó Eu vou tentar utilizar um poder aqui Mas eu acho que nem vai funcionar com ele, né, galera Já que ele é cego, ó Vamos ver? Ele não tem efeito, galera Olha isso aqui Eu posso ficar utilizando E ele não toma medo porque é susto, né Por causa que ele não consegue enxergar, velho E nem esse outro poder meu aqui vai funcionar então, né Ai, cara Então a única coisa que me resta, galera Meu poder de copiar também não vai funcionar de nada A única coisa que eu posso fazer é tentar prender ele com o meu poder Que eu copiei do Homem-Aranha que é jogar a teia, né Ai, acho que eu vou tirar um cochilo aqui do meu lugar secretinho Aqui, cara Ai, ó Vai cobrir a porta de novo, tá louco? Ai, fica sentadinha aqui no sofá aqui Fica a minha namoradinha Olha, eu tô prendendo a teia aqui, rapaz Entendi, entendi E agora, já que eu não consigo meio que trollar ele, né, galera Tipo, dando um susto nele e tudo mais, né Eu vou fazer isso aqui de coisa Eu vou botar bastante dano nele Vou voltar aqui pra minha forma de simpionte E vou copiar aqui, meio que, a aparência dele, galera Ai, ai, o que é isso? Tem alguém dentro de mim aqui? Tem alguém dentro de mim? Tem alguém dentro de mim? Sai do corpo dele Galera Meu Deus do céu Eu acho que não compensou a gente trollar meio que o verde Porque olha como que eu fico Ai, meu Deus do céu Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Calma, corre, 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 corre Galera, eu acho que não compensou a gente trollar meio que o verde, né Já que o verde, ele é cego Então eu copiei a forma dele aqui Eu fiquei bem legal, né Aparentemente aqui, né A forma dele de... É... Com um simbionte no corpo Mas pelo outro lado, galera Eu tô cego, velho Porque realmente eu copio todos os poderes e tudo mais, né Mas, aparentemente, foi o Rainbow Friends Que eu fiquei com mais vida de todos Até mais com vida do que o próprio, meu, que blue, né Meu amigo do céu, galera Caraca, velho Eu acho que é melhor desmorfar aqui E voltar e tudo mais Ai, pra forma aqui de simbionte mesmo, galera Tá, eu acho que vou finalizar até mesmo meio que a trollagem por aqui Espero que vocês tenham curtido Se gostaram dessa trollagem onde eu virei aqui o Venom E consegui meio que, sei lá Me disfarçar ao ponto de trollar todos os Rainbow Friends do capítulo 1 Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Valeu, falou e fui